e aí galera vocês estão bem porque eu tô 10 eu sou Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje pra vocês aqui mais um episódio de Band 10 Alien Force O Jogo então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo então vamos lá né galera, então vamos lá né galera, eu tava com saudade aqui de uma surra nesses bichos nesses Daniel Leite, né, pra beber uns dois meses aí que eu não gravo mas é porque eu tava meio desanimado com essa série aqui que tava dando pouca vida, né, e tal porque gameplay, eu não sei o que é que tá acontecendo aqui, gameplay no meu canal tá dando pouca view e tal, mas vamos lá né, eu não ia entregar pra vocês uma série incompleta, né então vamos terminar essa série aqui, até que eu acho que tá no final já, né ih, ah droga, eu perdi o negocinho, que boa né importante que a gente não levou um choque, pô, vamos lá tá na hora da ação, vamos acabar com esses DNAs, né cara, eu devia era pra chamar logo esses bichinhos humanos, né que é um homem que eles podem fazer isso, né, pode converter em humanos aí eu podia muito bem, é só usar o poder, né, pra converter eles e tal e não precisava lutar, 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 que meu Deus, assim, o seu achamento desse jogo é isso que aparece um monte, um monte, um monte de mini inimiga aí e tal mas vamos lá, né, vamos pra essa, fazer aqui que é uns parkourzinho você sabe como eu sou ótimo, né, em parkour é, já começou bem, Daniel, boa, boa, boa é, vamos lá, peraí ai meu Deus, tô vendo que isso é complicado vamos lá, né, vamos lá, galera, tô sendo por mim aí, tô sendo por mim vou pegar esse negócio amarelo aqui, eita pega, pega, pega aí macacaranha, vai oba, beleza agora é só a gente seguir em frente aí, eita ai, quando, ai eu acho que vai demorar um pouco bom, galera, vamos lá, vamos tentar mais uma vez, né tem que demore, mas a gente tem um dia todo, né mentira, a gente não tem um dia todo então, é pra hoje, vamos lá quando o bicho fica vermelho ai meu Deus, parece um semáforo depois você só pode passar quando tá verde aí, conseguimos, galera isso é top que manja dos parkourzinho vamos lá, toma na cara, Daniel heavy do Daniel, meu Deus do céu é um dos vilões mais chatos aí, porque ele só se vê pra apanhar mesmo, é que eles não são nem fortes, né o negócio mesmo é o soberano, quando chega o soberano, menino aqueles racistas, velho, eita, meu Deus mas não vamos entrar ali, foi uma temporada massa aquela saga dos hybrids, né é legal o nome do soberano em inglês o hybrid eita, eu tô encontrando com o bem mesmo vamos lá, friagem ô rapaz friagem é o cara friagem eita, mano, eu ia achar muito melhor se o friagem continuar com esse mesmo visual aí no universo ao invés dele ser marombão eita, mais um parkourzinho ai, esse aqui é mais difícil ainda ai, galera vocês gostam de ver eu sofrendo, né, aqui nesses parkour acho que vocês ai, meu Deus acho que vocês ficam mangando aí meu Deus do céu é muito difícil mas vamos lá ai, meu Deus, não droga ai ai, eu sou muito inteligente eu pulo no negócio quando tá vermelho, né é muito ligeiro, mano olha meu Deus do céu quando é que eu vou conseguir passar desse negócio ai, foi ai, sumiu ai, meu Deus agora eu dei arraiajado quero nem saber não, não, não é arraiajado, é uma cacarena vai, vai, vai isso vamos lá, tem que ser rápido da velocidade aqui do arraiajado pra passar desse negócio vamos lá vai, vai, vai ai, ai, eita, meu Deus eu consegui, não acredito não galera não me pergunta como foi que eu consegui Ok, Gorvan, eu sei que você está aqui. É hora que você nos disse por que você nos mentiu, e o que você está fazendo com essa tecnologia aliena que você nos entrou em roubar. Eu estou passando a falar com você. Você e seus amigos servem seu propósito. Eu tenho o que eu preciso, e logo vai estar em mãos dos meus... associados. O Hybrid? Eu pensei que você era mais inteligente do que isso. Quando eles conseguem o que eles quiserem, eles vão eliminar você, junto com todo mundo. Eles pensam que nós somos seres inferiores. Isso não é a sua preocupação. Eu vou se preocupar sobre eles. Você precisa se preocupar sobre você mesmo. Eu vou te dar uma chance. Deixe este lugar e faça seu próprio negócio. Ou seja, você vai acabar com seu amigo inaltecido, Kevin. Desculpa, não tem problema. Eu só tenho que tomar minhas chances. Além disso, você tem que saber agora que eu tenho alguns tricks na minha espécie. Verdade, você tem. Mas eu sei tudo sobre os seus tricks. O seu pai não era um combate para mim. E nem eu suspeito você. É o quatro braços gordão, né? Mas vamos lá. Velocidade versus peso, né? É que ele tem uma maneira aí, uma máquina para se recarregar, né? Esperto, hein, né, meu filho? Se eu tivesse quatro braços aqui, com certeza eu ganhava desse cara. Porque ele tá ligado, né? Você já tá ligado? Eu responder aqui, né? Se eu não falar, né, que o quatro braços... Aí é a forma perfeita dos tetramentes. Ele já conseguiu vencer aí dois tetramentos na série, né? Aquele tetramento azul lá, no supremací, o collar, né? E a luma em omnivest, né? Então... É, né? Mas vamos de Arraia Jato, que Arraia Jato... É o cara Arraia Jato é um dos melhores áreas aqui. Porque aqui, sei lá, mano, eu gosto demais dos combos dele. Então acho que eu vou ter que destruir essa máquina aqui, né? Que velho que ele usar aí, sei lá. Vamos lá, Ben Tennyson. E aí, galera? E sobre as novidades aí do canal, né? Vamos falar um pouquinho aqui, né? Opa! Seguindo vida e... Aí, ó. Seguindo vida e falando do canal. Tamo indo bem. Vamos lá. Tipo assim, eu tô fazendo um projeto aí com... Com uns carinha que me ajudam, né? Tipo os OKai e uma galerinha aí. De fazer uma série aí do... Tipo, não tem aquele Daniel 15, né? Aqueles crossovers épicos que eu fazia, né? Aí tem o Daniel 15, né? Que é como se fosse a minha versão do Ben Tennyson. É como se eu fosse um Ben Tennyson alternativo. Eu tenho o meu próprio Omnitrix e tal. Eu já fiz uns dois vídeos, né? Sobre isso. Três, né? Porque o último foi parte 1 e 2, mas enfim. Aí eu tô pensando em fazer uma série mesmo, entendeu? Porque aquilo ali foi só o vídeo, né? Vídeo dos crossovers épicos, né? Fazia parte daquela minha série lá de crossovers épicos. Mas agora eu vou fazer meio que uma série apenas, né? Esse Gov é um tetramento tão gordão que ele se cansa de lutar, né? Ele fica repousando tem uma hora. Enfim, galera. Voltando aqui. Foi mal. Desfoquei, né? Mas vamos voltando, voltando, né? Ao assunto. Eu tô pensando em fazer uma série só, né? Desse meu personagem, né? O Daniel 15 e outros também, né? Outros personagens aí que participaram também dos crossovers épicos e tal. Aquela distribuição dos inscritos, entendeu? Essa é uma série aí, né? Que a gente vai fazer. Vai ser bem legal, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mano, é sério. A gente vai se dedicar bastante a essa série. Pode ser que demore pra eu postar ainda, né? Mas a gente já tá trabalhando em tudo pra ficar com muita qualidade mesmo. Então, galera. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui mesmo, né? Essa gameplay aqui. Vocês não podem por esperar, viu? Eu vou fazer mais isso falando sobre, né? Não vou falar muito nesse vídeo, não, né? Porque é só uma previewzinha, né? Mas vamos lá. Aí tem graça que quando ele tá em repouso, eu não acerto um golpe. Mas quando ele tá se movimentando, ele acertando um golpe em mim ou acertando um golpe nele, né? Aí vai, vai arranjar. Isso, garoto. Tá já morrendo, bichinho. Tá morrendo. Cara, esse tetramento come o que tanto, hein? Pra ficar gordo desse jeito. Esse tetramento são uma espécie que fica, tipo, lutador e tal, né? Aí um bichão gordo desse era pra ele ser atlético, né? Pra ser igual o nosso presidente aí ter um histórico atlético, né? Mas consegui me vencer, né, galera? Nós somos top. Então você vai pegar qualquer coisa fora do foro, felon? Não. Mas ele tá fora de comissão. I found some holding cells below. Guys, I've scanned the whole base. There's no sign of any of the tech that Gorvan tricked us into stealing. At least Gorvan didn't have a chance to give that to the hybrid. Yeah, it's a good thing, too. No telling what somebody could do with that if they were up to no good. Um, you guys mind telling me what exactly that is? It's called the sub-energy. It's a sub-atomic energy source. One of the most powerful in the galaxy. An alien race gave one to the plumbers years ago. It was stolen by an ex-plumber named Driscoll. Sounds like the plumber should have a better employee screening process. We thought that was the only sub-energy on Earth. But this can't be the same one. Ben destroyed that one. Well, wherever it came from, we need to make sure it doesn't get into the bad guy's hands. If you destroyed the last one, you can take care of this one, right? Oh, man. I was just starting to be able to eat spicy foods again. Your interference has forced me to deal with you, vermin, directly, and obtain this energy source myself. No matter. When we have completed our objective, you and your entire genetically inferior race will no longer be in any position to meddle in the affairs of the hybrid. What did he mean by that? We'd better find out. Gwen, can you track him? Normally, there'd be no way to do it. But the sub-energy is so powerful, I should be able to find it if it's anywhere within a thousand miles. Got it. Oh, no. Look at this. This is a satellite view not far outside Bellwood. A hybrid weather tower. No big deal. You've dealt with those before. Not one like this. Okay. That's bad. If one weather tower can freeze a whole town... An array like this one can freeze the entire coast. Maybe even half the country. We're responsible for this. We let Gorvan trick us into getting those components. And now, it's up to us to destroy that array of weather. Negócio tá sério. Opa, galera. Temos aí o Enormousar. Próximo episódio aí, vamos ter o Bell, né? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Falou e tchau!